Foi paixão à primeira vista. Assim, Rosângela definiu quando encontrou a mãezinha, que estava para ser adotada. A mãezinha agora ganhou um novo lar e também um novo nome, Leopolda. A gente chegou mais cedo e só tinha essas duas aqui. Aí, não, vamos dar uma volta, se ninguém adotar, a gente leva. Aí a gente passou, não, ainda tá. Aí ele disse assim, olha, tem uma pretinha, vamos levar ela. Eu, bora, fechou com a pequenininha, que ela não é muito grande, fica perfeita lá em casa. A Associação Protetora dos Animais e do Meio Ambiente, a PAMA, em parceria com a ONG Unidos pelos Animais, realizaram neste corredor do shopping mais uma edição da feira de adoção de cães e gatos, que são abandonados e cuidados pelas ONGs. Elane Cristina é membro da ONG Unidos pelos Animais e destaca como sucesso a parceria com a PAMA. Graças a Deus a gente já vem desenvolvendo esse trabalho há muito tempo. E, assim, devido à demanda de filhotes que não para de chegar na nossa casa-abrigo, não para de chegar um segundo, então a gente combinou com a Bianca de nós fazermos essa feira uma vez por mês. Quem vê o Spike é, assim, hoje lindão, não sabe pelo sofrimento que já passou. Hoje ele é o mascote da ONG Unidos pelos Animais. O Spike foi resgatado no Parque dos Carajás, ele estava amarrado num lote baldio debaixo de sol, na época ainda estava chovendo, pegando sol e chuva, sem água, sem ração, foi deixado para trás para morrer. Nós resgatamos, levamos para a clínica e lá foi constatado que ele estava com leishmaniose. E aí nós decidimos tratar ele, né, ele passou por um processo de tratamento de anemia, que ele estava com anemia muito grave e a segunda fase do tratamento foi a da leishmaniose. A presidente da PAMA, Bianca Delavaux, ressalta que o número de animais abandonados só cresce na cidade. A feira de adoção visa dar novos lares aos animais resgatados pelas ONGs. O grande número de animais abandonados só aumenta no nosso município, então essas ações são muito necessárias. Por quê? Porque a gente tira esses animais das ruas e é um momento muito importante que eles ganham um novo lar, né. Então esse é um momento maravilhoso para a gente e muito emocionante até, porque é um momento que a gente tanto espera e a gente fica muito feliz nesse dia da feira de adoção. Laura, há dois anos, participa dos trabalhos na PAMA. Há 40 dias, ela está cuidando da menina, que foi resgatada da rua. O cãozinho foi diagnosticado com leishmaniose e está em tratamento. A menina, ela foi mais um caso de abandono aqui em Parauapebas, né. A família que era os donos dela abandonaram ela e ela ficou nas ruas, né. Aí eu encontrei a menina, levei ela para fazer os exames necessários, como a gente faz, e foi detectado que ela tem a leishmaniose e tinha a possibilidade da menina ter uma nova vida, uma nova chance. Sim. Sim.